Como é que você faz esse casting? Como é que você recebe o material? Como é que você faz esse casting de vozes? Bom, primeiro de tudo, a gente tem um banco de vozes lá, cadastrados. A gente tem um banco enorme de pessoas que trabalham com a gente. Alguns não tão ativos, outros bem conhecidos. Mas, enfim, eu gosto de trabalhar com todo mundo, sendo novato ou já trabalhar bastante tempo. Mas essa parte de seleção de voz, normalmente é feita em parceria com o desenvolvedor. Você manda para ele um casting de cada personagem, o que você acha que pode ser, e ele é que aprova. Normalmente, depende muito do cliente, mas normalmente eles gostam de escolher os principais e os secundários, os podes julgantes. Nos principais, às vezes, a gente manda uma seleção de três vozes, baseado no sample da voz original. E aí eles escolhem uma ou duas para vir fazer o teste em cima do personagem para ver se é realmente aquilo que eles querem. E aí E aí E aí Obrigado.